Olá, caro amigo, querida amiga, aqui estou eu mais uma vez para lhe contar uma história, daquelas histórias que já bem estando habituado, daquelas histórias que se calhar nunca aconteceram, mas que estão sempre a acontecer, percebe o trocadilho com certeza. E a história que lhe quero contar hoje tem a ver com um pai que tinha um filho, que tinha procurado educar o filho da melhor maneira, mas pronto, sabe como é que é. Por melhor educação que se possa dar o filho no que é aquilo que o pai deseja que ele seja, por diversos fatores. E então, um dia, porque sabia que de facto que o filho de vez em quando também disparatava, dizia assim umas bocas pouco apropriadas, e então o pai um dia chegou ao pé do filho e disse, ó filho, olha, anda comigo ali ao bosque. O filho não se surpreendeu com este pedido do pai, até porque já não era a primeira vez que ia com o pai ao bosque. Só que, quando estavam a chegar ao bosque, numa clareira, o pai parou e pediu ao filho que também parasse, e de repente diz ao filho, ó filho, agora fica em silêncio, e diz-me lá o que é que tu estás a ouvir. O filho, um pouquinho intrigado, porque, convenhamos, seja pelo pedido, seja pela forma como se foi feito o pedido, ficou assim um tanto ou quanto sem saber o que pensar, mas fez o que o pai lhe pediu. Ficou, por um momento, sem silêncio, e disse ao pai, ó pai, eu estou a ouvir os passarinhos a cantar, muito bem, disse o pai, muito bem. Nem toda a gente ouve os passarinhos a cantarem. Eles continuam a cantar, só que muitas vezes estamos distraídos com outras coisas, disse o pai, muito sábio. Mas, o pai voltou à carga, além dos passarinhos, o que é que tu estás a ouvir mais? O filho apurou ainda mais o ouvido e, passado uns segundos, sai-se com esta. Olha, eu estou a ouvir uma carroça. Parece que é uma carroça que vem aí. E o pai disse, parabéns, filho. Tu ouviste muito bem. É uma carroça. E até te digo mais. É uma carroça que vem vazia. Bom, ó pai, uma carroça que vem vazia. Então, mas como é que o pai sabe que a carroça vem vazia? Sabes, filho? É que, quanto mais vazia vem a carroça, mais barulho ela faz. E, de amigo telespectador, de facto, passado um bocado, lá vinha uma carroça vazia por aquele caminho por onde eles já tinham passado. Eu pensei nesta história, que é uma história, como já lhe disse, certamente que já ouviu falar dela, porque acho que ela nos deve fazer pensar um bocado. porque, por vezes, o que há mais é gente a fazer barulho, porque vem vazia. O que há mais é gente mal-educada, que não tem respeito, a falar alto, sem respeitar os outros, porque a sua índole vem vazia. porque a sua carroça não está preenchida. E, às vezes, e o amigo e a amiga certamente já deu conta disso, quantas vezes nós encontramos pessoas educadas, sensatas, a falar baixinho. Não, não precisam de fazer muito barulho. É que a sua carroça está cheia. Amigo e querida amiga, e a sua? Como é que está a sua carroça? Que barulho é que ela faz ou não faz? É que já sabe, se anda a fazer muito barulho, é, tem que encher mais a sua carroça. até a próxima história.